Olá, eu sou Marlos Camilo e hoje vou te ensinar a fazer uma cola com amido de milho. É super prática, muito fácil, é que nem se você estivesse fazendo um mingau. E olha esse projeto que lindo, vou usar toda a cola de amido. Venha ver! Começando a preparar a cola, duas xícaras de água e isso com o fogo ainda desligado, para depois que colocar o amido e dissolver é que se liga o fogo. E duas colheres bem generosas das de sopa de amido de milho. Mexe para dissolver e acende o fogo e sempre mexendo para não criar bolinhas. O ideal é que o fogo fique baixo quando ele vai ficando com essa certa transparência é que está ficando ideal a cola, só esperar uns minutos para que o amido cozinhe. Ferve mais ou menos por uns 3 ou 4 minutos. E agora eu venho com a cola de PVA, que deixa mais forte a cola. Você pode fazer ela sem a cola de PVA, mas o ideal é que se fizer ela sem a cola de PVA, você usar ela toda porque como é uma coisa perecível, você pode ter problemas com a cola dela ficar ruim. Então é sempre bom fazer pouco e o que vai usar. E tem algumas pessoas que nessa cola colocam vinagre. Não é o nosso caso porque a quantidade que estamos fazendo é sempre para usar toda. Cola pronta. Agora vou colocar no recipiente. Pode usar até assim como ela está morna. É uma cola bem transparente e líquida. Mostrando alguns projetos que foi usado essa cola. Aí é com papelão e filtro de café. Você vê que é uma cola bem fluida. E é bem prática de usar. Essa caixinha ficou muito bacana depois de pronta. Porque o Kiko fez uma caixinha para bombom. Tipo não, uma caixinha para bombom. E ficou assim mesmo na cor do filtro de café. Também se você quiser tingir o filtro de café também fica legal. Pode, depois de pronta, pintar com uma tinta mais aguada. E olha aí como fica firme. E dá para usar em vários tipos de materiais. E a caixinha é pronta. Ficou linda, né? Eu gostei bastante dessa caixinha. Ela é bem encorpada e ficou muito bonita com esse acabamento. Olha aí. Agora ficou melhor ainda. Embalagem pronta. Essa aí é a cola usada em papelão aplicando tecido. Esse tecido de algodão também fica muito bom. E depois você pode fazer a pintura que quiser. Aí já está com uma base branca. E aí o Kiko deu um pouco de cor. O filtro de café embebido. E colado também já naquele papelão que vimos anterior. Junto com o tecido. Então por cima do tecido foi colocado o filtro de café. E deu esse acabamento. Lindo, né? Esse aí é um lindo livro. Que fala um pouco das cartas que Kiko fez. E também tem um vídeo muito lindo. O vídeo de cada carta pintada à mão. E aí são as páginas do livro. Ele fez só o tecido. Passou a cola, né? Essa cola de amido e milho. E ficou tipo engomada. E é firme, mas ao mesmo tempo flexível. Parece mesmo um papel. Mas é puro tecido. Eu achei muito legal esse projeto. E aí está o que eu falei. As cartas. Gostou? Dê um joinha. Compartilhe com pessoas que gostam desse tipo de projeto. Que é uma cola super prática. Vocês viram, né? E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Aqui ao lado vou deixar a playlist dos projetos feitos com papelão. E o vídeo mais recente do nosso canal. Espero que gostem. Tchau, tchau, gente.